Olá meus amigos tudo bem com vocês nós estamos aqui fazendo a limpeza dessa estrada eu que trabalho de gari estou mostrando pra vocês o meu dia a dia meus amigos e minhas amigas eu vou começar fazendo a limpeza desse pedaço de mato aqui vejam bem aqui o mato está bastante molhado aqui é o calçamento pessoal mas como vem muita lama no dia a dia aí vai juntando lama aqui no decorrer do tempo tem que fazer a limpeza e a gente vai montando aqui pra vocês pessoal é muito importante a gente ter a presença de vocês no nosso trabalho por isso nos acompanha aí valeu e aí e e aí e aí e aí e aí Obrigado.